Eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco Fala favela, fala, solta o ouvido no peito Fala que aqui não é só bala, fala do jeito do quinto Fala porque não tá falado, calada, não vira na cara, é falar Fala porque ninguém cala o desejo da gente de se expressar Fala a linguagem dos morros, na ideia e na dialética Fala do desgoverno do estado, fala da falta de ética De quem quer finalizar um povo e acha que isso é correto Fala na gíria, na ginga, na rima, na lata, no seu dialeto Fala com amor, com paixão, fala com força e com raça Fala pro mundo inteiro, que o gueto não aceita mordaça A arte que brota, que corre na veia, que puça nos alto-falante Invade as faculdades, notícias de um mundo não tão distante Fala na web, nos blogs, nos sites Será na favela, isso bem Sou de linhagem nervosa, desse quebra seus versos e fomita sua prosa no meio dos verbos Sou da linhagem que grita e às vezes tem vontade de matar Sou daquele que se agita e até mesmo gosta de surtar No meio das pregas, diante das vagas, depois da festa, antes de cumprir a saga Sou da linhagem que enlouquece no meio do desespero Sou daquele que se aborrece depois de a incitada do vespeiro Sou o pingo de mel que desponta em sua boca a curva Sou a escuridão que ensolar o céu depois de a iniciada a dança da chuva A disciplina do meu amadorismo é companheiro dos vagabundos que me formaram Os demônios que me atiraram no abismo são amantes dos anjos que me resgataram A coragem que liberta minhas palavras me acompanha de milênios a meses Perdi o mesmo as fantasmas depois que descobri Sou pior do que eles Fala favela, fala Solta o grito do peito Fala que aqui não é só bala Fala favela, fala 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 favela, fala favela 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 Fala favela, favela Fala favela Vamos ouvir músicas inéditas aqui nesse palco. Senhoras e senhores, esta guerreira, essa lutadora, essa estrela hoje do Teatro Prival, a noite é dela. Selma Costa! Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Se tem futebol, estou aí. Se tem carnaval é um pedaço, o jogo da vida é só uma partida, e é só correr pra casa. Se tem futebol, estou aí. Se tem carnaval é um pedaço, o jogo da vida é só uma partida, e é só correr pra casa. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Vem pra girar, girar, e no seu barco loucou, faz um tempo um chameu, mostra o teu favor. Vem pra girar, girar, e no seu barco loucou, faz um tempo um chameu, mostra o teu valor. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. Se tem futebol, tô aí, se tem carnaval é um pedaço, o jogo da vida é só uma partida, e é só correr pra casa. Se tem futebol, tô aí, se tem carnaval, o jogo da vida é só uma partida, e é só correr pra casa. Vem pra girar, e no seu barco loucou, faz um tempo um chameu, bosta o teu valor. Vem pra girar, se tem carnaval é um chameu, faz um tempo um chameu, bosta o teu valor. Sou de bem com a vida, coração aberto, alma iluminada, sigo minha estrada no caminho certo. do mundo. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa música é de minha autoria, e de autoria de uma pessoa que se foi, uma pessoa muito querida pra mim, o maestro Cléber Matos. Fala, favela, fala. Solta o... Olá, que bom estar novamente com vocês. Hoje eu estarei trazendo um poema em forma de Aldrávias, que é uma poesia composta por seis linhas poéticas, resumida em palavras que exprimem grandes emoções. A Aldrávias, meu senhor. No corpo, chagas. No olhar, perdão. Não quero bússola, apenas a cruz. Ele veio, serviu na cruz, resgatou-nos. Foi por amor. Encarnou, morreu, ressuscitou. Seu derradeiro suspiro foi no Golgotha. Sem lamúrias, apenas suor de sangue. Beijaram-no, acusaram-no, cuspiram-no, esbofetearam-no. Permaneceu ovelha. Vestes rasgadas, túnica sorteada, palavra cumprida. Problemas, tribulações, a alcova é Getsemane. Almejo sobras benditas do meu senhor. Libertador, transformador, renovador, restaurador, senhor Jesus. Após bradar, entregou seu espírito, salvando-nos. curar, curar, quando, quem, como, ele determina. Se crer obedecendo, o milagre acontece. Pecador, não atire pedra em pecador. Nem Maria, nem Bezerra, mas Cristo. Maria, Maria, Bezerra, benditos. Mais, salvador, Jesus. Nove marcas de sangue, túnica, sudário. Marcas de abrasão, pressão de cruz. Cruz carregou para salvar o pecador. Sofrimento tão intenso, suor de sangue, fragelação, golpes sem compaixão, açoites curtos, lacerações, cortando músculos, coroa de asofaifos. Dekusata, comissata, e missa, não. Cruz salvadora, muito obrigada pela atenção de todos. Eu creio que Deus dará um basta nessa pandemia que nós estamos vivendo e dará tudo certo. Mais uma vez, muito obrigada. Sou Edna Coimbra, da Praça Seca, Jacarepaguá. Por favor, cuidem-se. Ouça nossas vozes, contra os alvozes, ao som do sambor africano. Fala, favela, fala. E aí Eu vei, Negreiro, direto pro cativeiro Ah, meu Deus, como pernou Veio o peso da idade A força de uma saudade Eu sei que o velho chorou História de um desagor Lembranças da terra natal Estão a ti da mãe africana Longe do seu guião Já não tem mais seu irmão Só os olhos marejados e a dor no coração O banzubanto desse povo santo Entrou o seu canto Todo mundo ouviu Cartina com angola e benguela Suor e sangue derramado nessas terras O banzubanto desse povo santo Entrou o seu canto Todo mundo ouviu Cartina com angola e benguela Suor e sangue derramado nessas terras Desceu do navio negreiro Direto pro cativeiro Ah, meu Deus, como pernou Veio o peso da idade A força de uma saudade Eu sei que o velho chorou História de um bisavô Lembranças da terra natal Distante da mãe africana Longe do seu guião Já não tem mais seu irmão Só os olhos marejados e a dor no coração O banzubanto desse povo santo Entrou o seu canto Todo mundo ouviu Cartina com angola e benguela Suor e sangue derramado nessas terras O banzubanto desse povo santo Entrou o seu canto Todo mundo ouviu Cartina com angola e benguela Suor e sangue derramado nessas terras Suor e sangue derramado nessas terras Suor e sangue derramado nessas terras Sará na favela, é isso mesmo Olá, sou Ana Rosenroth de Jacareí, São Paulo E trago hoje meu poema Simplesmente em Mulher Simplesmente em Mulher Ninguém pode me julgar Por minha roupa ou jeito de andar Sou livre para ir, vir e pensar Escolher uma profissão Estudar e trabalhar Pelos meus direitos vou lutar Bandeiras justas vou erguer Preconceitos enfrentar Quero paz e liberdade para viver A opressão não vai me calar Sou igual a todo mundo Nem melhor ou pior Defendo todo dia o meu sustento Com muito esforço e suor Não sou guerreira Santa, mártir ou feiticeira Não pretendo chocar e nem comover Quero ser feliz Como puder Pois sou simplesmente humana Simplesmente em Mulher A voz estribente no megafone Dizendo o que o povo quer faz Faz a paz com voz Ser grande Ser inteiro Nada teu exagera ou esfriu Ser todo em cada coisa Põe quanto é No mínimo que faça Assim Em cada lado A lua toda brilha Porque alta Viva O rio De Manoel Bandeira Ser Como um rio Que deflui silencioso Dentro da noite Não temer as trevas da noite Se há estrelas nos céus Refletidas E se os céus Se fejam de nuvens Como um rio As nuvens são águas Refletidas também Sem mágoas Nas profundidades Tranquilhas Manoel Bandeira Quer dizer Mandaram Declamar pra gente Agora Opa 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 Valeu Muito bom Ao som do cavaco Em meio aos barracos Favela também é cultura Com fotografia, filme e poesia Com circo e literatura Com traços nas telas Grafites, teatro O povo se manifestando Ouçar nossas vozes Contra os alvozes Ao som dos tamborais